Estou morrendo de vontade Coloque aquela roupa Depois eu tiro com você Você passa e finge não me ver Desfaça quando eu olho pra você Não me dá bola Parece que você já esqueceu Tudo aquilo que aconteceu Vai acontecer Os momentos Inesquecivelmente de nós dois Aquelas noites Você falou pra mim Que era feliz Completamente Meu bem, eu acho que é melhor pensar Antes que canse O sentimento que eu tenho por você Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasci pra te amar Agora acredito nasci pra te amar Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasci pra te amar Agora acredito nasci pra te amar Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro com você Estou morrendo de vontade Pega lá no guarda-roupa Coloque aquela roupa Depois eu tiro com você Você passa e finge Não me vê Disfarça quando eu olho Pra você Não me dá bola Parece que você já esqueceu Tudo aquilo que aconteceu Aconteceu Os momentos Inesquecívelmente De nós dois Aquelas noites Você falou pra mim Que era feliz Completamente Meu bem Eu acho que é melhor pensar Antes que canse O sentimento que eu tenho Por você Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasci pra te amar Agora acredito nasci pra te amar Longe de você Não consigo mais ficar Vem meu bem querer Só você me faz feliz Agora acredito nasci pra te amar Agora acredito nasci pra te amar Estou morrendo de vontade, pega lá no quadra a roupa, coloque aquela roupa, depois eu tiro com você. Estou morrendo de vontade, pega lá no quadra a roupa, coloque aquela roupa, depois eu tiro com você. Estou morrendo de vontade, pega lá no quadra a roupa, coloque aquela roupa...